Praça da Sé Matando estação Sé Quem te conheceu há uns anos atrás Como eu te conheci Não te conhece mais Nem vai conseguir te reconhecer Se hoje passar por aqui Alguém que já faz algum tempo que não lhe vê Pouca coisa tem que contar Pouca coisa tem que dizer Vai pensar que está sonhando É natural, nunca vi o coisa igual Da nossa Praça da Sé de outrora Quase que não tem mais nada Nem o relógio que marcava as horas Pros namorados encontrar com as namoradas Nem o velho bonde Din, 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 din Nem o condutor Dois pra lá de um pra mim Nem o jornaleiro Provocando motorneiro Nem o engraxate Jogando cachê do dia inteiro Era uma gostosura Ver o camelô Corredor fiscal da prefeitura É o progresso É o progresso Mudou tudo Mudou até o clima Você está bonita Você está bonita Por baixo Está bonita Por cima Só indo lá pra ver Mas não vá Sozinho Meu senhor Que o senhor Vai se perder Mas não vá Sozinho Meu senhor Que o senhor Vai se perder Praça da Sé Hoje você é Marta Missas ao Cé Praça da Sé Hoje você é Marta Missas ao Cé Praça da Sé Praça da Sé Hoje você é Matamitação Céu, praça da fé, praça da fé Hoje você é Matamitação Céu